A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, estamos entrando no ar para mais uma edição do Manai News. Todas as segundas, logo após o culto, você acompanha o Manai News, as notícias das igrejas, do Brasil, dos irmãos do exterior, todos que estão nos acompanhando e você, é claro, vai saber todas as informações. Aliás, o Manai News de hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, olha, o Manai News será somente sobre o dia de ação social da Igreja Cristã Maranata. E, é claro, né, vamos deixar aqui umas perguntas. Em que consistiu essa iniciativa da ação social? Onde aconteceu? Com qual objetivo? Com que objetivo que aconteceu essa ação? Olha, a partir de agora, estamos entrando no ar com o Manai News Especial. No último sábado, dia 16 de julho de 2022, nós tivemos a ação social da Igreja Cristã Maranata, que aconteceu no Manai de Cariacica, no bairro São Francisco, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Na última edição do Manai News, falamos sobre as reuniões que aconteceriam para definir como seria o evento. O evento começou com o culto de madrugada. Em seguida, a equipe se dividiu para iniciar os trabalhos. Houve a entrega dos coletes para a identificação dos trabalhadores. Os setores foram bem divididos e espalhados pelo Manai de Cariacica. Dessa forma, não houve grandes aglomerações, devido à repartição bem equilibrada pelo ambiente. Além da comunidade, também estiveram presentes autoridades governamentais, que acompanharam todo o trabalho realizado no local. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, depois da Igreja Maranata, por escolher Cariacica para ser sede do primeiro encontro dessa magnitude. E é onde o braço do Estado não alcança, o trabalho social da Igreja está lá alcançando. Então, o trabalho da Maranata é um trabalho de excelência, seja ele espiritual, seja ele um trabalho para suprir algumas necessidades dos nossos munícipes. Então, eu me sinto muito agraciado como gestor desse município e muito abençoado por Cariacica ter sido o primeiro. E a gente roda aqui, vai um evento de grande magnitude, com diversos serviços sendo ofertados aos nossos munícipes. Então, parabéns, Igreja Maranata. Primeiro, obrigado à Igreja, né? Porque estar prestando um trabalho aqui no Manai de Cariacica é importantíssimo, porque são diversos serviços que as pessoas, às vezes, não têm tempo de ir em uma repartição pública. Às vezes, é complexo a retirada de um documento, a consulta, um exame, e um documento que a pessoa tem que ter. Então, vocês estão parabéns, porque a gente viu aqui diversos órgãos, nossos órgãos do Governo do Estado, órgãos do Governo Municipal, e diversos profissionais da Igreja prestando serviço na área jurídica, na área de saúde. Então, nos alegra muito, porque a Igreja tem o papel principal, que é o alimento espiritual, mas tem um papel importante também, que é dar as condições de vida e dar dignidade às pessoas. Então, quando as pessoas são bem atendidas, elas têm dignidade. Então, parabéns, porque esse trabalho leva dignidade a muitas famílias do nosso Estado. E agora nós vamos assistir a uma reportagem para mostrar mais sobre como foi esse evento. Acompanhe. O último sábado ficou marcado como o Dia de Ação Social da Igreja Cristã Maranata. Isso porque mais de 300 voluntários ficaram à disposição, no Manaim de Cariacica, município do Espírito Santo, para prestar diversos atendimentos à comunidade. Esse evento é um evento especial, porque é um grande evento da Igreja Maranata. Esse evento abrange mais de 20 tipos de atendimento, vários órgãos, do governo federal, do governo estadual, municipal, da iniciativa privada e da igreja. Na igreja, nós estamos com mais de 300 voluntários da igreja trabalhando. Afinal, é algo fora da rotina, fora mesmo. É uma coisa extraordinária. Tem inclusão digital, tem divertimento para a criança aqui, roupa sendo distribuída de graça para as pessoas mais carentes, roupa calçados, o colírio desse verno tudo aí. A população está chegando, nós estamos... não teve aquele negócio, aquela fila grande. Embora o atendimento faça oito horas, mas chegaram atendimentos, chegou seis horas, seis e pouco, seis e vinte horas, por caminhar para os seguros que vão ser. Mas tem gente que vai atender em três lugares diferentes. Eu falei, ó, a gente escolheu o primeiro, agora o outro, não vai necessitar. Foram feitos atendimentos na área da saúde, em mais de 15 especialidades, além da disponibilização de vacinas contra a Covid-19 e influenza, sem necessitar de agendamento. A Ana Carolina é cidadã de Cariacica e foi ao local exatamente para receber a vacinação. Eu vim falar um pouquinho do serviço que eu participei, que eu fui tomar a vacina da Covid e também da influenza. O atendimento foi maravilhoso, as pessoas, de forma muito especial, falou comigo, me deu orientação, cheguei ali, o serviço não foi demorado, o atendimento foi muito bom e eu estou vendo aqui na movimentação das pessoas, doação de sangue, vários serviços, foi uma bênção, tem sido uma bênção, né? E do longo desses dias aí é só experiências para colher e isso é a obra do Senhor Nosso Meio. Além de receber todo o suporte, a população também pôde doar sangue. O conflito, os avisos, né? Recebi as mensagens e quis voar também para poder ajudar, né? Fazer a nossa parte. Estamos aqui no setor da área médica, onde mais de 100 atendimentos já foram feitos agora pela manhã. Psiquiatria, nutricionista, geriatria, pediatria, oftalmologia, odontologia. Temos o trabalho de telemedicina também. Então vamos estar empenhados nesse trabalho aqui, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Ao todo, são mais de 80 doações que foram contabilizadas. A saúde mental também foi um enfoque dessa ação. A psicóloga Flávia Ribeiro foi uma das voluntárias e fez interações com médicos e também a equipe do CRAS para mais direcionamentos ao público. Estamos atendendo aqui uma população carente, né? Uma população que precisa de atendimento psicológico, né? Estamos fazendo vários encaminhamentos aí para o CRAS, violência contra a mulher. Temos outros serviços que estão sendo encaminhados, né? Pegando vários pacientes que vêm dos médicos para atendimento psicológico. Nunca teve acesso a esse recurso. É uma oportunidade que, desde a Cristã Maranata, hoje, proporciona a essa população carente. É um prazer enorme estar aqui hoje, né? É uma grande honra estar aqui atendendo essa população. E na área jurídica, esteve ali também o chamado ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha. O objetivo foi oferecer orientações para as mulheres que precisavam de ajuda devido a casos de violência doméstica. O ônibus rosa é um instrumento nosso, do Tribunal de Justiça. Ele foi criado exatamente para informar, para atender, para conceder medidas protetivas. Tudo aquilo que está no contexto da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. E todos os eventos, ele é muito mais solicitado do que eu, na verdade. Porque dentro dele é um juizado itinerante. Lá dentro tem a sala do juiz, a sala do Ministério Público, quando for necessário. A presença da polícia, da psicóloga, da sede social, da UAB. E nós temos todo esse aparato para atender vítimas de violência doméstica e familiar. Ainda na área jurídica, houve outros tipos de orientações. A advogada previdenciária Carla Kenney foi mais uma das voluntárias nessa área. Ela contou um dos casos que pôde presenciar durante esse importante trabalho. Os atendimentos estão sendo muito produtivos. Tem bastante pessoas da população vindo, buscando atendimento, principalmente na área assistencial. Hoje nós já conseguimos, graças a Deus, solucionar algumas situações, de pedir reativação para pessoas que estavam com o benefício assistencial cessado. Conseguimos também, tomara que tenhamos êxito, fizemos o requerimento de um benefício assistencial para uma pessoa muito necessitada, onde tem nove pessoas no núcleo familiar e ninguém trabalha. Para não dizer que ninguém trabalha, ela tem um filho que é menor aprendiz e tem uma bolsa. E a família está vivendo dessa renda e a igreja que tem ajudado. Então, se essa pessoa conseguir o benefício, vai ser uma vitória grandiosa. E o mais interessante é que ela veio aqui para buscar um outro serviço. E aqui ela passou pelo CRAS e foi identificada como uma pessoa que tem direito a esse benefício assistencial. E foi indicada para a área previdenciária e para o jurídico. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer esse requerimento. E estamos esperando esse êxito, essa vitória, que a gente sabe que vai vir da parte do Senhor. E não acabou por aí. Houve também demonstração ao público de serviços ambientais, combate ao incêndio e operações táticas. A diretoria de operações táticas é a força máxima da nossa instituição. Eu estou subsecretário de Estado para o seu sistema penal. E nós cuidamos justamente da área prisional do Estado do Espírito Santo. A área prisional que é modelo para o nosso país. E a nossa diretoria, essa que nós trouxemos aqui para fazer a demonstração, é a nossa força máxima. Então, nós temos dessa diretoria duas unidades. Nós temos a unidade K9, que é onde nós temos cães de faro e cães também de mobilização. Os animais vão estar aqui para demonstração ao público e, principalmente, para interação junto ao público. Saber que são animais extremamente treinados, que não vão oferecer nenhum risco. Mas sim, eles atuam na repressão, quando necessário, nas unidades prisionais. A instituição também pensou nas crianças. O Instituto de Ensino Eduard Dodi trouxe leveza e educação para o ambiente. Doações de livros, espaço de recriação e muita criatividade para cativar os pequeninos. Todo esse dia foi voltado para fazer o bem à população local. E para aqueles que desejaram, havia também pastores à disposição para atender as pessoas com orações e assistência espiritual. Reportagem abençoada, não é verdade? Já que o Manaí News é o Manaí News especial, é claro, nós temos um convidado especial. Hoje, nós vamos falar aqui sobre essa ação social e nós convidamos o pastor José Júnior para falar sobre a ação, os trabalhos feitos da Rádio Manaí neste evento. Pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor para você que nos assiste. Para nós da Rádio Manaí foi uma experiência maravilhosa trabalhar neste evento. Fazer a cobertura, essas imagens que você está vendo aí, que vai continuar vendo ao longo da matéria. Esse material que foi trazido para nós, ao fazermos isso, ao registrarmos isso, o Senhor nos abençoou muito por vermos os resultados. Os resultados nas palavras e nas expressões das pessoas que estavam lá, que estavam sendo beneficiadas pelas ações sociais, um aspecto interessante, Jorge, foram os depoimentos da imprensa. Nós recebemos a imprensa lá, recebemos autoridades lá e eles comentando que coisa maravilhosa, que organização maravilhosa, que estrutura que o Manaí tem, que é algo notável. Esse foi, ou foram as expressões que foram trazidas para nós e as impressões do que as pessoas tiveram desse evento. Nós da Rádio Manaí glorificamos ao Senhor por poder estar ali presente, por poder trabalhar nesse evento, por poder registrar e, sobretudo, por poder compartilhar com você que nos assiste aquilo que nós vimos e aquilo que nós trouxemos, registramos aquele evento para trazer para você também assistir. Nós ficamos lá no Manaí ao longo de todo o dia, desde a abertura, do período da madrugada ali até o finalzinho da ação social, vamos assim dizer, e também no culto à noite e pudemos testemunhar aqui da bênção, da experiência que foi e do fato de que a Igreja Cristã Maranata, ela tem a sua organização, o seu empenho, o trabalho voluntário reconhecido também pelos diversos atores da sociedade. Glória a Jesus, o pastor José Júnior foi um evento com certeza maravilhoso e os irmãos estão agora conferindo no Manaí News Especial. Obrigado pela sua participação, pastor José Júnior, que Deus abençoe, continue abençoando e sustentando esse trabalho. Amém. Contamos com as orações de todos. Amém. Glória a Jesus. Olha, estamos aqui encerrando, não sai daí não, pastor, fica aqui comigo no Manaí News. Estamos encerrando o Manaí News e que Deus possa abençoar a todos e você gostaria de participar conosco? Está aí na tela para você enviar o evento da sua igreja participando aqui da nossa programação. Assista mais algumas imagens que preparamos para você aqui no Manaí News. Um grande abraço e Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.